E o Dia dos Namorados é considerado a terceira melhor data para o comércio, atrás do Natal e Dia das Mães. Hoje, pelo menos na teoria, deve ser o dia de correria nas lojas da cidade. Sobre este assunto, o jornalismo da Difusora vai conversar agora com o presidente da ASEED, Jundiaí, Regis Donati Filho. Regis, ontem a reportagem da Difusora rodou o centro da cidade e os comerciantes disseram que as vendas estavam abaixo do esperado. O senhor confirma essa informação? Sim, Rogério. Apesar de ter um dia muito bom, que foi o sábado, né? Foi um dia muito bom aqui para o comércio de Jundiaí. Nessa segunda e terça-feira, o movimento foi um pouco abaixo realmente do esperado. Mas todos nós cremos que hoje será um dia, como até disse agora, dos atrasadinhos, irem comprar e com certeza evoluar essa venda. O que você relaciona esse motivo de movimento reduzido? Olha, é muito em função da situação que o país está passando mesmo, né? As pessoas estão gastando um pouco menos nos presentes, até por uma questão de poupar ou de não poder gastar, né? Mas hoje ainda vai ter um reverso nessa situação, que nós esperamos ainda, nesse dia dos namorados, um aumento ainda em relação a 2% em relação ao ano passado de vendas. Certo, nós estamos entrevistando o presidente da ACE, Jundiaí, Regis Donati Fili, participa da nossa entrevista, o comentarista José Miguel Simão. Regis, hoje a primeira página do jornal do Jundiaí, traz aí os moradores da região central que estão sofrendo com a violência, não só os moradores, mas também os comerciantes. O que a ACE vai trabalhar, o PON já está trabalhando, para que haja uma revitalização do centro, em especial no período noturno? Simão, a associação já está trabalhando no contato com o poder público, né? Para que o poder público, as polícias, a prefeitura, dê mais sociedade nessa parte noturna, tá? Estamos já fazendo reuniões na prefeitura, na polícia, para que isso ocorra o mais rápido possível e esse sentimento, né? E essa possibilidade do aumento de segurança ocorra e o comércio fique mais tranquilo para trabalhar ou as pessoas para andar no centro, principalmente à noite, né? Regis, você acredita que hoje muitas pessoas irão às compras? Os atrasadinhos hoje vão correr nos comércios de Jundiaí? Com certeza, Rogério. Hoje é o dia que a população ainda vai comprar e eu ainda peço para que todo mundo realmente compre no comércio de Jundiaí, na parte central, nos bairros, para que seja um dia dos namorados muito bom, tanto para o comércio como para as pessoas e os seus entes queridos. Mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Não, porque eu só agradeço a oportunidade de falar para a difusora e mandar um abraço para todo mundo. Obrigado, viu? Agradecemos a entrevista. Um bom dia. Um bom dia. Entrevistamos Regi Donati Filho, presidente da CE Jundiaí, sobre as vendas do Dia dos Namorados.